fala galera do youtube beleza aqui é a crise santos canal rdk pinturas e antes do vídeo começar deixa aquele like para fortalecer se você não for inscrito inscreva-se no nosso canal ative o sininho lembrando do nosso curso paredes pintadas para você que é iniciante sonha em ser um pintor um profissional de verdade tem um curso nosso completo bacana o link fica aqui na descrição somente para iniciantes se você é profissional bacana mas pra você que quer pegar todas as manhas e macete da rdk pinturas e se tornar um grande profissional chegou a sua hora e olhando aqui para trás e vocês devem estar pensando ao que ele está pescando pescando que nada a gente está aqui eu vou puxar mais um pouco a gente está invernizando um deck gente fez a parte de cima agora tocar graco aqui vou mostrar para vocês aqui o jeito que está fazendo eu nem sei se vai dar para me filmar para valer eu trabalhando vou tentar fazer alguma parte de alguma filmagem mas se não fosse essa máquina gente teria como não como que eu ia fazer isso aqui no pincel a gente de uma limpada e vai aplicando verniz aquele lado de lá o último parte que tem para mim dar uma mão é a filmagem hoje não vai ficar muito bacana por causa do lugar eu tô dentro de um barquinho aqui ó mostrar para vocês aqui beleza olha aí gente ó barquinho ainda vai lá não tá de colete tal gente aqui é um metro e meio de fundura que é bem rasinho mesmo que a represinha um lugar bem bacana show não dá nem para me afastar direito que é que tentando fazer uma filmagem do celular para vocês só mostrar aqui um pouquinho trabalhando que eu tenho que ficar segurando e apoiando até tive que tirar a luva aqui senão não conseguia olha para vocês ver tanto que não é fácil mas com a lésia ainda bem que com ela é tudo mais rápido não tem 40 minutos que estou fazendo olha aí espero que venha dá para vocês ver ao menos eu fazer né essa parte aqui que caiu com a mão e a outra no vou cuidar agora entupiu show para desentupir você já sabe com que ela virou ao contrário aí desentupiu dá bem se fosse um compressor quem top né tava perdido falei que controla lá porque vai mexer mexendo aqui ó e não tá fácil não tá fácil trabalhar ainda mais que eu tô filmando por isso que deixa um like aí gente dá uma fortalecida ó tô numa vida literalmente na madeira tô até sem máscara para poder conversar aqui com vocês aqui tô pintando aonde o barco tá indo por por causa que se não fica eu vou ter que parar filmar mas eu venho eu tô fazendo pedaço em pedaço certinho para não perder o como se diz o fio da miada mas aqui para mim tá filmando para vocês verem o jeito que está a situação olha aí deixa eu afastar um pouco aqui deixa eu dar uma afastadinha olha aí olha aí para vocês verem o deck o jeito que tá já fiz tudo aqui a parte de baixo lá agora falta só esse pedaço aqui ó agora dá uma afastadinha no barquinho aqui mais uma tranquilidade olha lá os caras lá só terminando de de vernizar ele lá em cima viu galera é isso aí eu espero que vocês tenham gostado deixa um like aí para fortalecer tô cansado que ali tem que fazer uma força gente mas vocês sabem né para gravar para vocês aí eu quero mostrar todos os tipos aqui o verniz que eu tô usando é o Sten impregnante é o castanha é bem bonito bem bacana mesmo quando você for usar você usa sempre o o verniz Sten quando for fazer esse tipo de serviço viu falou um forte abraço desculpa aí pela imagem alguma coisa aí mas é por causa que tá aí o barquinho só tá virando só virando a distância que eu já tô de lá galera fui que eu tenho que acabar aí que já tá chegando quase a hora do almoço deixa um like para fortalecer muito obrigado fui